Quer comprar coins no site seguro, com o melhor sistema de venda do mercado e ainda tem desconto? Então é só você acessar a FIFA Coenzone e usar o cupom VICLUDE. O link vai estar aqui embaixo na descrição, hein? Fala pessoal, o Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Ontem teve no canal um vídeo onde eu jogava com um time bem diferente, que era com jogadores fakes do FIFA, né? Inclusive o feedback foi muito bom, agradecer a todo mundo que deu like, comentou no vídeo, disse que gostou e etc. O feedback de vocês é sempre muito importante. E uma das sugestões que o pessoal falou foi... Ah, Ludgero, você poderia jogar com um time BR, mas só que todo bronze. Quer saber? É uma baita de uma ideia. Então hoje a gente vai jogar com um time de brasileiros bronzeadinhos. Eu vou mostrar pra vocês o time que eu montei aqui e a gente vai procurar uma partidinha pra poder ver o que a gente vai conseguir com esse time todo de BR, mas todo de jogadores bronze. Bom, vamos começar a montar nosso time aqui. Começando pelo gol aqui com o goleirão Miranda, né? O nosso primeiro zagueiro aqui vai ser o Leandro. Mano, 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 olha pra... Olha pra cara do Leandro, velho. Olha pra esse brother. Eu paguei 650 cões desse maluco. Mano, olha a cara desse cara. Você não vai passar por ele. Olha a cara de medo que esse brother coloca, mano. Não, ninguém vai passar por esse cara. Nosso segundo zagueiro vai ser o Saad aí, que eu não sei em que time que ele joga, mas foi o segundo zagueiro que eu achei bom pra botar nesse time. Lateral direita aqui, Julião. Ei, Julião! Julião, Julião, sorridente, feliz com a vida aí. Bom garoto. Nosso lateral direito. Na lateral esquerda, a gente tem aí o Ronan, ou Ronan, né? Aqui, como primeiro volante, a gente vai ter o Nilson aí, grande Nilson aí, bastante simpático, né? Nilson aí, nosso primeiro volante, não faço ideia de quem seja. Aqui, como outro volante, a gente vai ter o Aleph, ou Aleph, não sei, joga no Olimpíada de Marseille, olha só. Aqui no meio, a gente vai ter, como meia ofensivo... Opa, tem que trocar aqui. Como meia ofensivo, a gente vai ter o Felipe, que joga no New York Red Bulls. Esse Felipe, inclusive, que protagonizou uma cena engraçada quando ele jogava por outro time. Também da MLS, mas era um time do Canadá, se eu não me engano. Ele tava lá, não sei o que, se contorcendo no chão, como se tivesse machucado. Daí, o goleiro do outro time, simplesmente, sabia que o cara tava fingindo. Pegou ele no colo e botou ele pra fora do campo. Daí, o cara ficou puto e levantou e saiu andando pra cima do goleiro, tá ligado? Tipo, ó, passou aqui a dor, seu filho da puta. Passou a dor aqui, eu vou te encher de pancada, essa maluca, não sei o que. Mano, o cara tá lá se contorcendo de dor, o goleirão botou ele pra fora do campo no colinho. Como se isso já não fosse pra ser engraçado, o cara que se contorcendo de dor, simplesmente, levantou e partiu pra cima do cara, tá ligado? Ai, BR é foda, né, mano? Aqui na ponta esquerda, a gente tem o Sidney, também conhecido como FIFA Lise. Um abraço pro Lise aí. Aqui na ponta direita, a gente tem o Wanderson, que eu imagino que seja Wanderson e não seja o Wanderson, né? Pelo amor de Deus. E aqui no meio, a gente vai ter o nosso atacante aí, Tiagão, que eu não faço ideia também de onde joga. Mas foi o melhor atacante que eu vi pra gente montar no nosso time aí, né? Olha, eu paguei mil e oitocentas coins nesse morado. Eu paguei mil e oitocentas coins pro jogador bronze. Mas olha só, ele tem quatro estrelas de skill e quatro estrelas de perna fraca. Como técnico, vou montar nosso querido Dunga aqui. Bom, tô entrando num torneio aqui porque eu não consegui encontrar a partida na divisão normal. Vamos lá. Beleza. Mano, olha o time que a gente vai jogar contra. What the fuck esse time, velho? Mano, ou esse cara tá fazendo alguma partida muito bizarra, igual a gente também, pra gravar pro YouTube. Ou esse maluco realmente não entende nada do Ultimate Team, cara. Olha só. Bom, vamos lá. Vamos pra partida. Vamos ver o que a gente consegue aqui. O time do cara não é bom. Dá pra gente ganhar isso aqui tranquilo se a gente jogar direito. O nosso time é todo bronze. Ele tem os jogadores ouro, mas o nosso treinamento tá no máximo. Já roubou uma bola. Lançamento pro Aleph. Dominou. O chute colocado é 1x0. É 1x0, garoto. Começo de partida, mano. Não adianta. O pessoal não aprende. Entrosamento é importante, cara. Não tem como. O cara tem quatro jogadores ouro no time dele. A gente tem o time todo bronze. Mas o cara tava com os jogadores todos fora de posição. Jogadores nem um pouco entrosados. Não tem como. Quem é que tava na marcação do Aleph ali, ó? Davi Luiz, garoto. Coitado do Davi Luiz, né? Essa semana foi massacrado. Boa, Felipe. Boa, Nilson. Boa. A bola é pro Cisney. Também conhecido como Fifa Lise. Foi correndo. Olha o chute. Ah, goleirão. Olha os caras chegando aí. Olha o Jonathan. Ele é perigoso. Boa, Saad. Que cobertura bonita, meu garoto. Boa roubada. O Aleph pro Wanderson. Do Wanderson pro Thiago. Vamos lá, Thiago. Solta aqui embaixo. Pro Wanderson de volta. Vai, você é correria. Você alcança. Isso. Beleza. Cortou pra dentro. Jogar no individual. Trouxe pra dentro. Proximando o Davi Luiz. Vai chutar pro gol. Ah. Demorei muito. Beleza. Beleza. Olha o lançamento pro Thiago. Ele corre. Ele corre. E ele vai correndo mais um pouco. Boa, meu garoto. Entrou na área. E agora? Vamos só pro gol. Boa, garoto. Boa. Dali eu não imagino que ele fosse fazer o gol. Olha só. Mandou o Ice, eu te pego aí. Mandou sozinho. Não foi eu que mandei, não. Até porque eu nem tenho essa comemoração desbloqueada. Ou tem que desbloquear. Não sei. Eu não mandei isso aí, não. Ah, eu pulei o replay. Eu sou um idiota. Beleza. Opa. Deram espaço. Boa, Leandro. Eu falei. Ninguém vai passar por esse brother, velho. Que carrinho. Espetacular. Beleza. Lançamento pro Thiago. Em cima do Davi Luiz. Foi correndo. Soltou a bomba. Globo. A gente se liga em você. Beleza. Felipe vai carregando. Soltou aqui embaixo, ó. Pro FIFA Live. Vai correndo. Entrou na área. Soltou a bomba de perna esquerda na trave. Opa. A bola é nossa. Ah, não. Eu segurei o L1. Ele tentou cobrir o goleiro. Beleza. Então a velhinha. Lançamento pro Wanderson. Correria. Foi levando. Trouxe pra dentro. Soltar a bomba, garoto. Mano. Assim. Não teve mais graça. Já perdeu a graça, tá ligado? O nosso time é fraco. O nosso time do cara é muito pior do que o nosso. Ficou sem graça, tá ligado? Ele tem jogadores bons, mas tipo, não tem entrosamento nenhum. Os jogadores estão todos fora de posição. A gente chuta pro gol, é gol, velho. Não teve graça. Vamos lá. Finalzinho do jogo já. Pode ser o último lance. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Correria. Thiago passou pelo Davi Luiz. Passou pelo outro zagueiro. Finaliza de Finesse. Não teve graça. Não teve graça. 4 a 0. 4 a 0. Essa outra partida a gente perdeu. Jogando contra um time muito errado que o nosso. Nessa a gente ganhou de goleada, mas o outro time era muito pior. Pra fazer o quê? Foi um time que caiu pra gente, né? Não vou reclamar. Não vou reclamar. Tô ganhando. Não vou reclamar. Tô ganhando. Não vou reclamar. Bom, vamos lá. Série de bola aí. E acabou o jogo. Maravilha. Vitória nossa tranquila. 4 a 0. O time do cara era muito pior do que o nosso. Ele tinha alguns jogadores ouro e tal, mas, mano... Time sem nenhum tipo de entrosamento dá isso aí, tá ligado? Time completamente bagunçado. Bom, galera. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse videozinho aqui do nosso FIFA Ultimate Team. Jogando com esses times bem diferentes aqui. Deixe a sugestão de vocês nos comentários. Talvez eu faça um outro time BR aqui, mas só com jogadores prata. O que vocês acham dessa ideia aí? Bom, eu vejo vocês no próximo video. Não se esquece de dar like no favorito se você gostou desse video aqui. E se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve pra não perder nenhum próximo video. Beleza? Então é isso. Valeu, um abraço e até o próximo video. Fui.